Não perca domingo no Auto Mais, Nissan Versa busca espaço entre os sedãs, Mitsubishi Cup é referência no rali brasileiro, conheça a Porsche GT3 Cup Challenge e também uma clássica Ferrari 355 na pista. Domingo 10h30 no Auto Mais, aqui na Band. Domingo 10h30 no Auto Mais, aqui na Band.